Meu nome é Maurício Marcon, primeiro mandado deputado federal, já fui vereador por Caxias do Sul, sou do estado do Rio Grande do Sul, cheguei até aqui com 140 mil votos, aliás mais de 140 mil votos, e vou representar o meu estado da melhor forma possível. Principais pautas ligadas à economia e principalmente à liberdade de expressão, que hoje vem sendo tão atacada no nosso país. Pretendo fazer um mandato que deixe muito orgulhoso o meu eleitor.